Pois então galera, tamo aqui Vamos dar uma ideia pra vocês aí no barulho dela com o escapamento original Esse é o escapamento aí original Se liga no barulho original Esse é o barulho original galera Agora eu vou mostrar pra vocês O barulhinho com o cano Que eu comprei Se liga E tá aí galera Instalarmos o caninho ali Né Esse é o Dominator Dominator GP1 E Ele tá com o abafador aqui O DBKiller Que é o O matador dos decibéis O DBKiller Que ajuda Melizar um pouco do barulho Ele é removível Vamos remover daqui a pouco pra ver como que fica E vamos ligar a máquina A máquina aqui Pô, tá gaguejando Se liga Vamos ver Vamos ver Já mudou o barulho hein galera Tô falando aqui sem o microfone Ah, do que tava antes já ficou melhor Já melhorou alguma coisa Vamos dar uma voltinha aqui na quarteira E vamos tirar O DBKiller Pra ver como que ficou O barulho E vamos lá E vamos lá O barulho ficou legal, mas eu acho que pode ir mais um pouquinho. O barulho ficou legal, mas o barulho ficou legal. O barulho ficou chave, hein, galera? O barulho ficou chave. Quero ver agora o sanho da bequila. O barulho ficou chave. 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 Se inscreva no canal.